Quase que a irmã não tá indo mais. Quase que a irmã não tá indo mais. Agora a tia vai andar, tá bom? Passa o bracinho aqui na irmã. Aí, fala assim, ó. E lá vai as duas irmãzinhas, amiguinhas, não brigam, não faz nada. São de boa. Aquela ali também tá indo. Irmãzinha! 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 Amém. 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 Corre! Estátua! Pode correr! Pode correr! Estátua! Mãe! Oi, amor! Mamãe! Oi! Mamãe! Dá, Marani, sobe no pés da irmã, sobe no pés da irmã! Mamãe! 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 Vai lá chamar a irmã! Cadê a irmã? Eu deixo o filho para cá e não é a Alice! Oi! 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 Opa! 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 Papai! Eu não posso! Chama a irmã, Maria Alice! Opa!